Um homem foi preso por ameaça cometida contra a ex-namorada, o caso foi registrado em Ipanema. O suspeito começou a ameaçar a vítima e uma das ameaças foi na delegacia, ó! Quando ela prestava queixa contra ele? O Miguel tá hoje de manhã comigo aqui, né? De manhã não, que já é a tarde. Ô Miguel, boa tarde pra você, esse moço aí é corajoso, ameaçou até na delegacia, boa tarde. Ei Nico, ótima tarde pra você e para todos de casa que acompanham a gente pelo Balanço Geral. Olha só, enquanto eu me preparava para este vivo, este foi o detalhe que me chamou a atenção, a audácia deste homem, né? Enquanto a mulher fazia uma queixa contra ele por agressão, ele mandava mensagens e áudios ameaçando ela. E olha só, na frente das autoridades policiais, é muita audácia, viu Nico? E esses conteúdos serviram para que o homem fosse preso em flagrante. Então, de acordo com a polícia, após o término do relacionamento, o homem começou a perseguir a mulher, a ameaçá-la e ele tentou reatar o relacionamento. Porém, a mulher não quis voltar para ele. Então, ele começou a vigiar a casa da mulher, cansada disso, cansada das agressões. Na manhã de ontem, ela procurou a polícia civil e registrou a queixa contra ele. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o suspeito pagou uma fiança de R$ 1.500,00 e por isso vai responder em liberdade. Mas, mas foram solicitadas medidas protetivas a favor da mulher. Então, se o suspeito descumprir essas medidas, aí não tem fiança não, Nico. Ele vai direto para o presídio. É, e... Eu volto com você. Obrigado, Miguel. A pessoa é... A gente está brincando aqui com a pessoa muito corajosa, audaciosa, né? Na verdade, é inconsequente, né? Porque na própria delegacia, a pessoa faz uma coisa dessa. É. Obrigado, viu, Miguel? Tamo junto. Miguel, cada dia... Ah, Miguel, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Estou vendo que você está rodando o mundo aí, rapaz. Record News. Seu que é Record São Paulo? Record BH? É trabalho em equipe. É, mas o seu lugar é aqui, tá? Tá bem, Nico. Obrigado, obrigado pelas felicitações. Não vai ser mais um daqueles traíram que brilha, brilha, brilha aqui na minha tela, que depois vai embora e me deixa aqui na mão, não, tá? Olha lá. Prometo que você vai ficar comigo aqui direto? Prometo. Prometo. Gente, é muito cara de pau, né? Ó, coraçãozinho pra você, Nico. É, aí... Aí vem... Aí vem... Aí é Record São Paulo, liga pra... Pro Rodrigo Alberto aqui, ó, presidente. Tem um repórter aí que... É a minha medida que... O presidente fala, não, eu vou liberar aí e tal. Aí vai embora o Miguel também. Valeu, Miguel, Deus te abençoe. Pera, a equipe aqui, Miguel, o Ivan, que chegou recentemente, né? Tomás, que eu vou chamar daqui a pouco, tem um tempão que tá com a gente aqui. Tomás é... Tomás, quando a Biturina era pequenininha, já era repórter, né? É, já... É de crão, é de casa. É meu irmão, inclusive. Inclusive, me dê uma carona ontem que eu tenho uma resenha pra contar sobre a carona dele aqui.